Pessoal, tudo bem? Hoje aqui a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, uma coisa que eu geralmente não costumo fazer Mas tá valendo, né? Como eu não achei nenhum desse aqui no YouTube, pelo menos não em português, então vou fazer agora É o seguinte, eu comprei essa placa de som, isso é uma placa de som externa, daquela marca Creative É a Blaster Omni Surround 5.1 E é muito difícil as pessoas terem vontade de comprar placa de som Porque é uma coisa que no computador realmente você usa o que tá lá mesmo, que geralmente você usa pra pouca coisa Ou põe um fone de ouvido, é muito difícil, é mais pra quem gosta mesmo Então, eu comprei essa plaquinha de som no Mercado Livre Não é a coisa mais barata do mundo Mas eu tava querendo mesmo, era um microfone Como essa daqui já vem com microfone Então, eu achei que era uma boa Eu já tava querendo a placa de som também Então tem aqui, né? Alguma coisa SBX Pro Studio Opa! É, vou abrir a caixa com isso aqui Crystal Voice, vamos ver, né? Scout Mode, que é alguma coisa pra quem joga Quem joga jogo tipo Battlefield Dolby Dual Mic Então ela tem um microfone duplo Espero que isso signifique que seja estéreo E um amplificador de 600 Ohms pra fone de ouvido Compatível com PC e Mac Certo? Então vamos lá, vamos abrir Vamos abrir aqui embaixo Eu acho que tem mais um aqui em cima também É uma caixinha bem bonita até Vamos ver se já dá pra abrir aqui Vamos ver se já dá, como é que é Vamos abrir por aqui então Então tá lá É bem simples a embalagem Tá gravada aqui, pronto Já saiu o papelão, já veio de uma vez Vem nesse blister É pequenininho até Que eu acho até uma coisa boa Vem aqui o blister Com a placa de som E aqui dentro ainda temos o Toda a documentação A documentação CD Com programa Que eu não vou conseguir instalar Porque o computador não tem mais CD Tem leitor de DVD E Tem mais uma caixinha aqui Com alguma coisa dentro O que será? Vamos ver Olha, veio uns cabos Veio Cabo USB Que é o que vai fazer a conexão com o computador E um cabinho Um adaptador Pra RCA, né? AV De áudio Um cabo de áudio adaptador P2 RCA Legal Vamos terminar de abrir aqui A A placa de vídeo Ou a placa de vídeo Vamos terminar de abrir a placa de som Vamos ver aqui Essa embalagem daquelas que Deixou a gente frustrado pra abrir Será? Deixa eu ver Parece que não Não, não é não Opa Vamos ver aqui Pronto Tá aqui A placa de som Sound Blaster da Creative Controle de volume Legal As saídas de som Os microfones Aqui E aqui Dois microfones E aqui atrás Temos o que? USB que vai ligar no computador Saída de Saída ótica Pra você ligar em Amplificadores externos E aqui as saídas Subwoofer Traseira Direito e esquerdo Certo? Esse é o unboxing Em breve Muito em breve Vou fazer também Um review Da plaquinha de som Aqui da Creative Sound Blaster Omni Obrigado E tchau